Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós três estamos aqui e vamos fazer uma aula de educação física. Então, primeiro ano, todo mundo aí levanta, afasta o sofá que nós vamos começar. Quarto ano também, tira aquela preguicinha do corpo, tira o pijama, arrasta o sofá, chama a mamãe e o papai e vamos para o alongamento. Isso aí! Vamos lá, então. Primeiro braço. Essa está fácil. Trocou. Do outro lado. Muito bem. Agora, lá em cima, junta o pé e levanta. Estica bem. Vai soltando devagar. Vai dar cara esprenguizada para cá, para lá. Muito bem. Agora, abriu bem a perna. Pegou lá embaixo. Ai, minhas costas. Muito bem. Vai voltando devagar. Trocou, trocou. Agora, lá atrás, os pezinhos. Voltou devagar. Encostou lá no pézinho. Estica bem, sem dobrar as perninhas. Voltou. Abre bem as pernas. Abre bem as pernas. As duas mãozinhas lá para o lado. Lava o carnazelo. Segurou. Voltou até 10. Voltou. Tem problema aqui? Não é muito elástico? Não. Mãozinha na cintura. Dá uma reboladinha. Aham. Para trás. E subir o vento em foguete. Aham. Vai lá dentro do lado da... Agora, vocês vão pegar o joelho lá na frente. Olha o equilíbrio. Não pode ficar aí. Ih, no equilíbrio eu não sou muito boa. Olha para o ponto fixo que você não cai. Roda o pezinho para o lado. E o pezinho para o outro. Soltou. O outro agora. Ai, calma. Mas espera. Pronto. Pezinho para um lado. Pezinho para o outro. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Agora, vocês vão pegar a mãozinha na cintura. E o mesmo que o professor Alval fez com a perna aberta, agora com a perna fechada assim. Muito bem. Fiz que tem um bambolê em volta de você. Certo? Muito bem. Agora, solta o braço. Solta a perna. E agora, vocês vão fazer assim. Todos soltinhos, vocês vão mexer para o lado. Mexer para o outro. Vai ter que ir lá atrás. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Solta o braço. Parou. Devagarinho. Vai mudar a cordura. Pega a cabeça do outro. Pega a cabeça do outro. Puxa. 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 Vem, parou. Fiquei todo. Calma. Fiquei um pouco no outro. Acho que é isso. Muito bem. É isso então, crianças. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Tchau.